Na Forintena Na Forintena Leva tomando Vai, bosta Busca os atoríticos Paz e jogaram na onda do lança Paz e jogaram na onda do lança Eu sei o que é No chão, fico de pa Ah, eu queria lhe laçar Faz dela, minha mamãe, agulha, tudo Não sei jeito, é outro patamar Vem tá com a piroca e me meti na sua voceta, porra Vem tá com a piroca e me meti na sua voceta, porra Na quarentena Na quarentena Vai, 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 vai Tô sentando e rebolando Não se assusta, só mexe o bombom Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta Vem tacar piroca e me mete nessa buceta Vem tacar piroca e me mete nessa buceta